Me localizei, só as casqueiras e cascadas Esse manhã, eu queria ser um machucado Pra te alcançar É, a vida não beleza dessa parte É, a sorte para quem acredita em ser feliz Terminando o dia no consorro Seu abraço e seu alemão Inventando no seu corpo Com o mundo a seu bênção Nos todos cegos sabem Cariça Sol Salve o monte de rio A imaginação Cariça Sol A sereia Obrigado, Bandacer Obrigado, segura aí Gente, mais uma vez Obrigado Sereia divina Larissa Sol Beijo, Larissa Sol Sejam bem-vindos A oitava edição Do Baile Glam 2023 Este é o ano Iracema Pinto Direto da esplendorosa quadra Taunidos De Vila Isabel Aqui do meu lado As divinas Aplaude aí Meire dos Brilhos E Larissa Bastos Aplausos 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 Mene dos Brilhos e Laísa Bastos Boa tarde Milton Cunha, Laysa e boa tarde Unidos de Vila Isabel Boa tarde a todos que estão aqui, portas abertas para a alegria Hoje, Baile Glã 2023, ano Irassepa Pinto Oitava edição do Baile Glã Destaques de Luxo do Carnaval Brasileiro É patrocinado por quem? Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura do Rio E mais a essa casa, a Unidos de Vila Isabel, também Rio Carnaval e Unidos do Viradouro Unidos do Viradouro e quero agradecer também a Cris Sarkissian e a Cláudia Lavon Viver Muito obrigado pela ajuda, quem mais veio? Volto a me agradecer a Bateria Zeliá Papado da Folia Ocda Cosméticos Sandra Melo, produtos para pele, Ana Bekova RS Cosméticos, R, produtos para cabelos Clarícia Flores e decorações Lady Melo, laces e perucas HD, gráfica, confecção de camisas Essa é a oitava vez que a gente faz o Baile Glã Toda a sofisticação em glamour Dos antigos bailes de carnaval Além de charme e beleza da diversidade artística Nesta noite virá passar por esta passarela lindas fantasias de luxo do Carnaval Brasileiro E fiquem mais uma vez com toda a musicalidade do Grupo C Grupo C ataca e vocês atacam a passarela da beleza Vocês duas, tá? E que tititi é esse, que tititi é esse Que vem da sapuca aí Tá que tá danado, tá cheirando a sapuca Que tititi é esse, que vem da sapuca aí Tá que tá danado, tá cheirando a sapuca Vai lá no céu, vai lá no céu a diferença Que chega à susto, vai foir e velcro Dou elé, dou elé, dou elé, dou ilé Vem tá pouchitar manchão que eu gostei 的 기분 indúst 레�ndi Toutes магriâmicas meninas Até o dia amanhecer Já mas, já innocence á pontával No bok t Soup É el mundo que tem dado는 Até o dia amanhecer don João Bonjour oh Luaイ Jeu Long Temve queactive , sabão e louva O CIDADE NO BRASIL Que legal, virou coma, chat, canicota, pra lá e pra cá. Que legal, virou coma, chat, canicota, pra lá e pra cá. E na busca do pessoal. E ti-ti-ti-e, que vem com a sua boca aí. É saindo essa música. E ti-ti-ti-e. O manda ser, querido, é ser samba, enredo de raiz, é isso, né? E já há uns anos de carreira, né? Já há um tempo, né? É, tipo isso, né? É, mas, obviamente, vocês não têm sete, vocês já dobraram o cabo da boa esperança, não é, meu amor? É, este senhor, por exemplo, namorou a princesa Isabel, o senhor foi namorado da Chiquinha Gonzaga, então, o senhor realmente é velhérrimo. Voltando ao script, obrigado, Grupo C. Amados, já está pronta a primeira atração, meu amor? Quem é que vem aí, meninos de brilhos? Ela, a maravilhosa Ingrid H., Ingrid H., Ingrid H., Ingrid H., Ingrid H., Ingrid H., Salto santo, cheio. Acho que deu ruim, acho que a Ingrid não está pronta. Tira o som, DJ, e a gente ataca com o Grupo C. Vai, é assim mesmo a vida, ouviu? Então, está pronto, muda todos os clipes. O grupo é assim mesmo. É. Vamos lá. Vai. Na Passarela da Beleza, Nilma Duarte. A rainha blues do samba brasileiro. Vai, é assim mesmo. Onde fora o prazo do sul, a pé de atingar todo mundo. Onde fora o prazo do sul, a pé de atingar todo mundo. Ô, saudade, ô, saudade. Oi, eu vou agarrar pra você A bruxosamente Vamos ver o rei Vamos ver o rei Saudade do que sempre te adianta A compazinha de um eterno folhão O forte, o amor, o amor de faca O leite sem carava Aquela seleção nacional De dentro da sala Vota, vota, vota Vota fogo nisso A vegetar Já levou e subiço Vota fogo nisso Já levou e subiço Diretamente O povo escolhe o presidente Opa Eu vou agarrar pra você O bagaço da outra mulher Onde fora pra chuchu Qualquer dia pra chuchu Ai meu Deus Onde fora pra chuchu Qualquer dia pra chuchu Erika! Cadê as meninas, as bonecas, pra vir aqui pra pila? Tem chuchu, tem bobão de fora pra chuchu Toca uma música pra Erika Zimmer Obrigado pelos aplausos Essa mesa é simpática Essa mesa dá força Essa mesa ajuda Reino Carnaval da Mãe das Quintas Charles Alexandre Charles, obrigado por estar aqui, meu irmão Amada, a passarela é tua Amada O sertão da Salão Pedro Até o momento é aqui O sertão da Salão Pedro Até o momento é aqui Mas o sertão da Salão Pedro Até o momento é aqui Belíssimas! Belíssimas! Charatou! Ei! A detenção de todos os últimos dias. Gabriani Rodão. A detenção de você, cartoon, 12h, 17h, 300. Filhosakis nascidos, são ouvimos! No bem, no bem, no bem, no bem, no bem, no bem. Lula de rap chasei, férias de abrigo. Há aquela rapaz à masa do sol. Lula de rap, pulou, presado de um bom no seu fator. Lula de rap, pulou. Lula de rapaz, gruyas de rapaz, pulou. Lula de rapaz, pulou. E o bom luxo, eu quero que a mão sugera em satisfação O sertão da Salomirão, eu vou me entregar aqui Passar mais uma alma, rejeitada por mim O sertão da Salomirão, eu vou me entregar aqui